Fique por dentro do agronegócio, o Talk Show AgroLink traz a voz do mercado. Oi pessoal, encerramos mais uma transmissão de A Voz do Mercado, 16ª edição do Talk Show A Voz do Mercado. Mas se você perdeu, não tem problema. O Ivan Rebequim, na síntese, na habitual síntese do Talk Show, deixou tudo mastigadinho, as principais manchetes dessa edição para você. Dá só uma olhada. O primeiro aspecto super importante é que é uma maior percepção de risco entre os produtores e os agentes do agronegócio e que essa percepção de risco é atenuada pela tecnologia, pelo crescimento da tecnologia no campo, que faz com que haja uma melhor administração do risco da produção. Isso envolve dados novos e produtos novos, envolve integração, lavoura, pecuária e floresta. Por exemplo, as consultorias econômicas já fazem a renda do produtor que tem primeira e segunda safra. Mas o nosso mercado de seguro ainda trata, eu imagino, a safra individualmente. Então, esse lado da percepção de risco é um aspecto super importante. E o segundo ponto, que o Vitor usou a expressão, as dores do mercado, nós temos, na verdade, o mercado de seguro é uma indústria nascente, é uma criança que está aí com 3, 4, 5 anos e com todas as dores desse crescimento, de ser um mercado relativamente pequeno, que nesses últimos 16 anos representou perdas líquidas de 3 bilhões de reais para as seguradoras. Então, enquanto o agronegócio, a agricultura ganha dinheiro, o setor de seguro está com essa dificuldade exatamente em função dessas dores de mercado, da falta de dados, de informações, até o agrobotina está dizendo, poxa, quando é que nós vamos poder usar os dados além do IBGE, que constitui a base de dados básica de todas as seguradoras. Foi falado também que nós temos um risco ao longo de toda a cadeia produtiva do agronegócio, envolve tanto o aspecto patrimonial dos distribuidores, de máquinas e equipamentos dos produtores. O Glaucio comentou sobre a questão do risco de preço, do risco de renda, que foram produtos que nós não conseguimos ainda desenvolver na escala do tamanho do agronegócio brasileiro. Então, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, eu diria, que nós precisamos ter acesso a mercados mais estáveis. Só o sul do Brasil, que contrata mais seguro, porque lá o risco é mais localizado, o centro-oeste e outras regiões do Brasil, que também têm problemas climáticos, mas contratam menos agricultores maiores, que acabam bancando esse risco de preço. Mas o Glaucio destacou a importância de acesso a esses mercados mais estáveis. Outro aspecto que me pareceu super importante é que, cada vez mais, haverá uma miscigenação, uma mistura do mercado de seguro rural, seja o mercado patrocinado pelo programa de subvenção, o mercado financeiro e de capitais. Então, nesse aspecto, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, está com um projeto que a Suelen e eu participamos, participamos de interiorização do mercado de capitais. Então, esse mercado de CRA, de operações estruturadas, tudo isso vai ter que se juntar com o mercado de seguro, para que a gente tenha uma visão mais ampliada desse mercado. E isso pode alavancar a expansão do mercado de seguro rural, propriamente dito. Então, esse foi o quinto ponto. E o sexto ponto, que, para mim, é extremamente importante, é que o programa de subvenção de seguro rural, que começou lá em 2005, portanto, tem aí 16, 17 anos, é um programa errático. Ele é mais instável que a política de crédito rural brasileira. Ele é mais instável que a política dos títulos do agronegócio, que foi se desenvolvendo. Poxa vida, o PSR tem problema de orçamento. Todo mundo fala que o seguro, a seguradora tem uma visão de médio e longo prazo. Nós não sabemos o orçamento para o ano que vem. O Vitor enfrentou grandes problemas de contingenciamento das seguradoras que não pagaram, que não receberam do governo. Então, tem aí uma miopia da política agrícola brasileira que precisa ser resolvida para que essa indústria nascente cresça de modo estruturado, como cresceram outros mecanismos na política agrícola brasileira. Fique por dentro do agronegócio O Talk Show AgroLink traz a voz do mercado